E vamos lá, Ford Ka, olha que beleza, o carro é 1.5, hein? Olha só, é um SE 1.5, 18, 18, tem ano, tem modelo, direção árvore de trava, e eu já tenho quanto pra começar, senhores? Já tenho 28 mil, 28 mil, 28 mil no Ford Ka, e vale, 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 28, 8 mil, e 28 mil, e vamos em frente, carro 18, 18, 1.5, e 28 mil, e vamos em frente, em frente, em frente, 28 já tenho, 28 mil, e vale, vale, 27 mil, 28, arredondou, 28 mil, e 500, e 500 online, 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 e vale, 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 28 mil, 28 mil, vamos lá, 28 mil, e 500, 500, 500, 500, 500, 500, 28.500, 500, 500, 500, 500 E vou vender, hein? Tá ali, liberado, olha que preço excelente Vou vender, vou ficar 29, a senhora de pé 29 e meio, 29 e meio lá Primeiro online, 30 mil do senhor aqui na frente 30 mil arredondou e vou vender no auditório 30, 30, 30 mil, tá liberado E vou vender no auditório E 31 online, 500 da senhora de pé 31 e meio, 31 e meio, vale, vale, vale 31 e meio, 31 e meio É venda, é venda, é venda aqui no auditório E vou vender, 700 700 online, online, online 31 e 700, online, online, online 31 e 700, uma 32, arredondou notório 32 no auditório, 32 mil aqui presencial E vou vender 200 200 online, 200 online E vale, 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 vale 32 e 200 e vamos em frente Quem pagar mais leva 32 e 200, 400, 400 agora 400 a quatro senhoras, 600 aqui na minha frente 600 aqui no auditório Vale, 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 vale 32 e 600 aqui no auditório E vale aqui na minha frente E vou vender e vou fechar 800 lá atrás 800, 800, 32, 800, 800 E vale, vale, vale 32 e 8, 8, 8 E vou vender Uma Parou ou não mais E 33, online, 200, 400 É seu, lá no fim do auditório 33 e 400 presencial É seu, é seu e vou fechar lá no final Vou vender o Ford de cá 600 a senhora, 600, 6 pé, 33, 600 e vale, 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 33 e 600 Uma e 33, 800, 800 voltou na minha frente, voltou, voltou, voltou no fora de cá, 18, 18 Uma e 33 e 800 é venda, 34, 34 mil arredondou, 34 mil arredondou, arredondou aqui no auditório Uma e 34 mil, vou vender, duas, 200, 200, 200 no auditório Online primeiro, 400 é seu, voltou lá, 400 é seu, lá no final, 34 e 400, 400 e vou vender o lote número 10 Uma e 34, 600, 600 aqui no auditório, 600, 600, 600, 34, 600 e vale, 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 vale 34, 600 e vou vender, uma e 34 e 600, vou vender, 800 voltou lá atrás, voltou, voltou no auditório 34 e 8, 8, 8, fora de cá do Santander, uma e 34 e 8, duas, 35, 35 e 200 voltou novamente lá atrás 35 e 200 voltou no auditório, é venda, é venda, uma e 35 e 200, duas, não mais, parou E 35 e 200 vendido pro senhor, só aguardar no auditório, obrigado, 30 e eu já tenho 56, 57 mil Online confirmado, 57 mil no Ronda Civic, 57 mil online, online online, 57 mil, 57, 7 mil, 57, 7 mil E vou vender online, 500, 500, agora quem pagar mais leva, 57 e meio, 58, 58 mil e vale, 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 vale 58 e meio, 58 e meio e meio aqui no auditório e vale, 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 58 e 500, 58 e 500 e vale, 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 vale 58 e meio, 58 e meio e vamos lá, 59, 59 mil, 59 mil, uma, parou não, mas vou vender 59 mil, 59 mil, 59 mil e 500 e 500, 500 aqui no auditório e 500 online e arredondou 60 mil online Olha que marido, o carro tá muito bonito mesmo, pode acreditar, 60 mil online, 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 o carro está bonito 60 mil, 60 mil no Ronda Civic e 500 e 500 online, 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 vou vender 61, 61 mil, 61, carro do Santander, 61 mil e vale, 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 é venda, é venda, é venda 61 mil, 61 mil e vale, 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 62, 62, 62, 62, 62 mil, 62 mil é venda online, não mais, parou e vou vender E 500, e 500 aqui voltou no auditório, voltou, 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 62 e meio, é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, é venda E 62 e meio, e 62 e meio, vai vender no auditório, e 2 e 63, online, entrou online, online, vamos de 200, vamos de 200 agora 200 voltou, é sua, voltou, voltou, é seu, 63 e meio, voltou no auditório, 63 e meio, é venda no auditório, vou fechar e vou vender Uma, e 63 e 200, 200, 200, e duas, online, e 63 e 200 Vendido é seu, obrigado, 63 e 200 Vamos para o lote número 15, senhores, olha lá, lote número 15, é um classic, 4 portinhas, LS, tem ar-condicionado, direção E eu tenho quanto para começar, senhores, vamos lá, eu já tenho 10.600, 10.800, já tenho 10.600, 8.800, já tenho 10.800 no classic E vale, 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 documento em andamento, e 10.600, 10.800, lote número 15, e 11.000, e 11.000 online, 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 vale, 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 vale 11.200, 200 online, 200 online, e vou vender, hein, vou vender, olha que maravilha 400 online, online, maravilha de preço, é muito barato, 600 online, online, quem pagar mais leva 11.800 E 800 online, 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 onde 12.000, e 12.000, arredondou, 200 online, 200 online, 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 12.200 É venda online, 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 12.200, liberou, liberou, e vou vender online Uma, e 12.000, e 200, estou vendendo online E duas, e 12, 12, 12, e 200 Vendendo online, vendendo online, obrigado, vamos, vamos para o lote 50, continuando o banco PAM Nós vamos até o 54, e voltamos para o Santander, e vamos em frente Lote 50 é um Azira, esse veículo é blindado, qualquer regularização da blindagem é por conta do comprador Azira, dois mil e oito, nove E eu já tenho quanto para começar? Já tenho 17 mil, vamos sair de 17 mil 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil no Azira, e vale, 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 vale 17 mil, e vamos em frente 17 mil, 17, 17 mil, e vale, 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 vale 17 mil, alguém mais? 200, 200, 200, 200 aqui no auditório, 200 e vale, 17, 200 e vamos lá E vale, 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 vale 17 mil, está liberado, e vou vender, vou vender E 400, 400 online, 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 online 600, 600 aqui no auditório, e vale, vale, 17, 600 e vou vender no auditório 17, 600, 600, uma E 17, 600 vou vender no auditório E duas, e 800, online, online, 18, 18, 18 arredondou, 18, 18, 18 arredondou o Azira E 18 mil, uma, e 18 mil, duas, 18 mil, 200 online 400, 400 é seu, 400 é seu, 18, 400 e vale, vale, vale E 400 aqui no auditório, e vou vender, vou vender Uma, e 18, 400, vou vender, duas, 18 e quatro, 600 online, 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 online 800 aqui, 18, 800 e vale, 800, 800 e vou vender Uma, e 18 mil, e 800 é venda Duas, online, e 18 e 800 Vendido, 18 e 800, obrigado Lote 88, é um golzinho, olha que beleza Tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava Quatro portinhas, pratinha E eu tenho 9.600 9.600, 600, já tenho 9.800, 800, 10 mil 10 mil de pé, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 200 200 agora, 10 e 200 e vale, 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 vale 10 e 200, 10 e 200 no golzinho e vale, 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 vale E vou vender, hein, vou vender o golzinho 10 e 400 online, 600 é seu 600 aqui no auditório e vale, vale, vale 10 e 600 e vou vender Uma, e 10 e 600 Vou vender no audio, 800 Online, 11 mil, 11 mil arredondou 11 mil, 11 mil arredondou Uma, e 11 mil, 11 mil Duas, online E 11 mil 200 400 600 600, 600, 600, 600 Aqui no auditório e vou vender Uma, e 11, 600 é venda Duas, 1, 800 800, 800, online, 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 online 1, e 800 Duas, parou, 12 12 mil arredondou 12 mil arredondou, 12 mil Uma, e 12, 12 mil vou vender Duas, e 12 mil Vendido 12 mil, obrigado Vamos em frente Lote 189 retirou Lote 190 É um vídeo Lote 190 é um vídeo Zafira É uma Zafira 7 lugares Olha que beleza E eu tenho 9, 800 Na Zafira 9, 600 9, 800 Na Zafira Olha o vídeo Tá no vídeo E 9, 800 E vamos lá Daí pra frente 9, 600 800, 800 Na Zafira E vale, 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 vale 9, 800 Vamos lá Lote 190 E 9, 800 E 800 E vale, 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 vale 9, 800 800 900 E vamos em frente Em frente Em frente 9, 800 na Zafira, uma e nove oitocentos, já tenho nove oitocentos, vale, 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 vale vale, 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 nove oito 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 nove mil e oitocentos e vamos em frente e nove oitocentos uma é uma Zafira dois mil e sete oito, manual do proprietário direção ar, vira e trava e alguém me confirma, dez mil na Zafira dez mil, dez mil na Zafira lote cento e noventa por dez mil reais dez mil, dez mil, dez mil na Zafira e vale, 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 dez mil, dez mil dez mil na Zafira e vamos lá dez mil reais na Zafira alguém mais tem interesse? Uma dez mil na Zafira, alguém tem interesse vamos condicionar então nove mil vou levar condicional oito oitocentos, nove mil nove mil condicional alguém confirma? nove mil vou levar condicional a Zafira, nove mil carro dois mil e sete, dois mil e oito por nove mil nove mil, nove mil vou condicional online, online, online nove, nove mil e nove, nove mil vou levar condicional a Zafira por apenas nove mil reais, uma online, é só confirmar lote cento e noventa nove mil condicional condicional nove mil vamos lá, nove mil vou deixar em aberto então alguém confirma nove mil e vou condicionar nove mil nove mil online, online, online é venda condicional e condicionou, condicionou nove, nove mil e uma e nove, nove mil é condicional e duzentos e duzentos, 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 duzentos é condicional e quatrocentos e quatrocentos online, 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 online quatrocentos online E vou levar condicional e 600 600 online, 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 online 9600 é condicional E 600 é condicional Uma E 9600 eu vou condicionar Online, online, online 800, 800 online, online E vale, vale 10 mil 10 mil é condicional 10 mil, 10 mil, 10 mil E 10 mil na Zafira, 10 mil Uma E 10 mil, 10 mil E 200, e 200 E 200 online, online, online E 200 online, vale, vale, vale 10 e 200, 200 e vamos lá E 10 e 200, 200 e vou condicionar Uma E vou vender, agora liberou 10 e 400 é venda, vou vender online Vou vender online, online, online Online, 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 online 10 e 400, vou vender online A Zafira tá liberada, é venda E vou vender uma E 10 e 400 Vou vender online E duas, e 10 mil e quatrocentos. Vendi online, obrigado. 209 é um Ford Focus. Já encostou, já chegou funcionando. Ele é 2011, 12. Documento está pronto, olha que beleza. Documento pronto. E eu já tenho 19 mil reais. 200, 400 e 600, 800 no Ford Focus. 19, 800, 20 mil, 20 mil online, online, online. 20 mil, 200, 200 online, online, online. 20 mil e 200. Está tudo online, 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 200 online. E vale, 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 vale 200. E vamos em frente. 20 mil e 400. E 400, 400 está tudo online, online, online. 400, vamos lá. 600 online, 20 mil e 600. A venda online, 800, 800 online, online. Vou vender, tá liberado Liberou, liberou online, online, online R$ 20.800 e vou vender online Uma E R$ 20.800 é R$ 21.000 R$ 21.000 arredondou, online, online R$ 21.200 e R$ 200 online, online, online É venda, é venda, é venda, R$ 200 online E vou vender uma E R$ 21.200 eu vou vender online E R$ 400 E R$ 400 online, online, online E vale, vale, vale R$ 21.400, uma E R$ 21.400 é venda online E R$ 21.600 e R$ 8.800 E R$ 8.800 e R$ 8.800 e R$ 8.800 no Ford Fox Uma E R$ 800 no Fox online E R$ 2.800 e R$ 21.800 Vendido online R$ 21.800 R$ 236, vamos em frente, senhor É um golzinho, quatro portinhas Está chegando Funcionando Golzinho Basiquinho, quatro portinhas Olha que beleza Quatro portinhas Já tem um R$ 9.600, R$ 9.800 Para começar Olha que beleza R$ 9.800 Basiquinho, hein? Quatro portinhas, basiquinho Vamos lá 10 mil Já tem online Confirmado 10 mil, 10 mil, 10 mil Vamos em frente Daí pra frente eu vou vender Tá liberado 10 mil 10 mil, 10 mil Vou vender online, online, online Preço excelente R$ 200 R$ 200 online, R$ 200 online Vale, vale, vale Vale R$ 10.200, R$ 200 Vamos lá E R$ 10.200 eu vou vender Vou vender o golzinho R$ 10.200 online, online, online Vou vender R$ 10.200, R$ 200 é venda online, online, online Uma Parou não mais E R$ 400 E R$ 400, R$ 400 é venda online, online, online Vou vender E R$ 400 Vou vender online, online, online R$ 400, online E R$ 400, 400 é venda online Vou vender online R$ 10.400, R$ 400, R$ 400, estou vendendo online Uma E R$ 10.400 Estou vendendo online, 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 online. E duas. Parou. E 10.400. Vendido online. Obrigado.